Olá, Vinícius, tudo bem com você? E aí, Ona, tudo bem? Olá, plateia maravilhosa que enche de vibração o auditório aqui da Assembleia Legislativa do Ceará. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Ao Pé da Letra, o maior concurso de soletração da TV cearense. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, através da TV Assembleia, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado. Na semana passada, tivemos os quatro primeiros classificados para a próxima fase. É o Pedro, a Laysa, o Matheus e a Adrícia. Já estão nas quartas de final. E hoje, conheceremos os outros quatro participantes que seguirão firmes o maltítulo. É isso mesmo. Eu já estou super ansiosa para acompanhar o programa de hoje. E você, Vinícius? Então é isso aí. Fique ligado na TV Assembleia, porque o Ao Pé da Letra... Vinícius, você sabia que foram 225 alunos inscritos nessa primeira edição do Ao Pé da Letra? Sei sim. Se até que foram 81 municípios participando, até chegar aos 16 sinalistas que chegaram à fase estadual do concurso. Desses 16, quatro já foram eliminados no episódio passado. E se você não viu como foi o nosso episódio passado, não se preocupe. A gente mostra agora. No episódio anterior de Ao Pé da Letra, quatro alunos garantiram suas vagas nas quartas de final. Adrícia Peixoto, da Escola Mário Alencar, de Fortaleza. Pedro Iago, da Escola de Ensino Profissionalizante Maria Aldair Vasconcelos Nery, de Uruburetama. Lays Araújo, da Escola Plácido Aderaldo Castelo, de Mombassa. E Matheus Teixeira, aluno da Escola Monsenhor Odorico de Andrade, de Itauá, garantiram as suas vagas. Os vencedores deixaram o nervosismo de lado e mantiveram a concentração. Adrícia não errou nenhuma palavra. Já Pedro, Laysa e Matheus contaram com os erros dos seus adversários. A plateia vibrou junto o tempo todo. Agora, Adrícia, Pedro, Laysa e Matheus assistem de camarote o episódio. No Alpé da Letra de hoje, outros quatro estudantes avançam para as quartas de final. Vamos ao jogo! Pense numa garotada competitiva e inteligente, Vinícius. É sim, e não é só por saberem soletrar, mas principalmente porque compreendem que com educação se vai muito mais longe. Nos bastidores a gente percebe exatamente isso. E antes da gente começar as disputas de hoje, vamos mostrar para você quais são as regras do nosso programa. Ao pé da letra é um concurso de soletração oral, onde as disputas acontecem entre dois concorrentes com as seguintes regras. Depois de anunciada a palavra a ser soletrada, o participante deverá repetir a palavra em voz alta. Antes de soletrar, ele pode pedir o auxílio das seguintes informações que serão ditas pelos avaliadores. São elas, sinônimo, classificação gramatical, definição e aplicação em uma frase. O participante não pode pedir que se repita nenhuma dessas informações, mas pode pedir, se achar necessário, que se repita a palavra a ser soletrada. Após esse momento, o participante deve soletrar a palavra com clareza. Se a palavra tiver acento, hífen ou qualquer outro sinal gráfico, o participante terá que dizer imediatamente antes ou imediatamente depois da letra acentuada. Se não disser, a soletração será considerada errada. Após a soletração, o candidato tem que repetir a palavra. Após a soletração do participante, um de nossos avaliadores dirá se a resposta está correta ou errada. Cada participante terá inicialmente três palavras para soletrar. Aquele participante que acertar mais palavras vence a disputa. Em caso de empate, as palavras serão alternadas. Segue para a próxima fase aquele que acertar mais. Os 16 finalistas, após o sorteio de suas chaves, participam de disputas eliminatórias nas oitavas de final. Os vencedores avançam para as quartas de final. Aqueles que vencerem nessa fase vão para a semifinal. E os vencedores disputam a grande final, para então conhecermos o campeão ou campeã. No episódio de hoje, vamos acompanhar as competições das oitavas de final. Ô, né, eu já estava esquecendo. Do quê? De cumprimentar nossos queridos avaliadores que nos ajudam e muito a comandar o ao pé da letra. É verdade. Professor Ilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Professora Tereza, bem-vinda de volta. Ah, eu agradeço e está sendo muito, muito prazeroso participar desse projeto da Assembleia Legislativa. Professor Gê, prazer em recebê-lo novamente. Obrigado. O episódio passado foi incrível e eu tenho certeza que hoje também a gente vai arrasar. Obrigada, professor Gê. Vinícius, agora vamos conhecer os nossos competidores de hoje. Vamos sim. Essa é a primeira partida das oitavas de final do episódio de hoje. Então vamos chamar Lucas Cauã Teófilo de Lima, da Escola Governador Adalto Bezerra de Iguatu. Vem pra cá, Lucas. E aí, Lucas, beleza? Como é que está Iguatu? Tudo bem com o Iguatu? Tá. Sol muito quente. Tá quente, Iguatu? Tá. Até uma hora dessa tá quente? Sim. Certeza, né? Lucas, quem é que veio te acompanhando aqui hoje? A minha prima e a coordenadora da gótica da escola. Beleza. Ele tá bem na escola mesmo? Ela levantou positivo, cara. Você tá bem na fita? Tô. Então vai lá pra Cabine Verde. Boa sorte, cara. Vamos conhecer a história do Lucas. Iguatu, em Tupi, significa água boa ou rio bom. É uma cidade grande, com uma área de 1029 quilômetros quadrados. O aluno classificado no concurso ao Pedra Letra, aqui de Iguatu, estuda nessa escola. Escola de Ensino Médio Governador Adalto Bezerra. Eu queria conhecer e ir na sala de aula, porque tem um aluno que foi classificado entre os 16 do concurso ao Pedra Letra, que é dessa escola, é verdade? Isso, é verdade, sim. É o Lucas Cauã, do primeiro ano A. E a gente pode ir lá até a sala de aula dele? Podemos, sim. Lucas Cauã, teófilo de Lima. Quem é Lucas aqui? É ele. Ah, é você que é Lucas. Tudo bem? Tudo. Tá preparado pro concurso ao Pedra Letra? Nasci pronto. Nasceu pronto aí. Eu senti firmeza, hein? Diferencia o Lucas, é porque ele é muito dedicado. Desde que ele foi convidado, que ele abraçou mesmo a causa e está lá todos os dias, manhã e tarde, aqui na escola, acompanhado pela Silvinha, só estudando. Quando o Lucas fala que já nasceu pronto, ele fala a verdade, né? De fato, ele é um aluno muito dedicado, ele é um aluno que participa verdadeiramente de todos os encontros que a gente tem tido nessa formação e tem dado uma satisfação imensa a gente. Lucas nasceu aqui mesmo em Iguatu e é o filho único de Dona Luzia. Ele é um bom filho, Dona Luzia? Bom filho, graças a Deus. Não tenho o que reclamar do meu filho. Ele é uma benção na minha vida, gosta de estudar. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele. Lucas, quais são as matérias que você gosta mais? Português e matemática. Por que você se interessou por essas duas disciplinas? Eu tenho uma afinidade com elas, principalmente português, por causa das letras. Boa sorte, então, pra você. A gente vai se encontrar lá, tá bom? Obrigado. Tá bom, fica à vontade aí. Felicidade. Obrigado. Bem, agora chegou a vez a gente chamar a Rayane da Silva Lopes, ela que veio lá de Ubajara. Vem pra cá, Rayane. A Rayane, que é toda falante, gosta de escrever poesias. Já fiquei sabendo, é verdade? Sim, é uma coisa que eu amo muito fazer. Como foi se preparar pro programa? Foi uma nova aventura, algo muito novo e deixa a gente muito nervoso também. Você tá nervosa, não? Ah, não. Tô, não. Tô, não. Boa sorte. Vai lá pra sua cabine. Obrigada. Agora a gente conhece a história da Rayane. O Ubajara fica a 326 quilômetros de Fortaleza. São 34.530 habitantes. Escola de Ensino Profissionalizante Governador Valdemar Alcântara. É aqui onde a nossa aluna classificada estuda. Porque aqui tem uma aluna que foi classificada no concurso ao pé da letra. É a Rayane, né? A Rayane. Tá certo. A gente gostaria de ir lá na sala, se não for, assim, atrapalhar muito, né? Claro, vamos lá conhecer a Rayane. Vamos então. Tô aqui, gente, porque eu tô querendo localizar uma estudante, tá certo? Uma coleguinha de vocês, que é a Rayane da Silva Mendes. Eu não sei quem é. Quem é a Rayane aqui? Eu. Ah, é você? Oi, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Tudo bem. Parabéns, viu? Obrigada. Tá legal. Tá disposta mesmo a competir? Tô, sim. E vocês se preparam em casa e aqui na escola? Sim, em casa e na escola, estudando em casa. Com a ajuda da professora, né? Isso. A sua professora de português, quem é? É a tia Viviane. Viviane. Você orientou a Rayane? Sim, nós promovemos, né, durante as nossas aulas, uma vez por semana, um momento de leitura. Então, eles ficam bem à vontade nesse momento. Então, a partir desse momento de leitura, é que eles vão ampliando o vocabulário, vão conhecendo novas palavras, né? A casa dela fica no município de Biapina, vizinho ao Bajara. Quem a recebe de braços abertos é a orgulhosa dona de casa, Luciene Moraes, a mãe de Rayane. A sua filha dá muito orgulho pra senhora? Ah, Maria, como dá, viu? Muito orgulho, muito mesmo. O destino dela só é estudar mesmo, sabe? E o que eu tenho pra dar a ela só é o estudo. Tá feliz? Estou feliz com ela, que ela é uma neta. Muito feliz. Ela dá o serviço dela só a viver no quarto, trancado, estudando o dia inteiro. E você já pensou numa profissão? O que vai seguir? Já. Eu já tinha pensado muito em ser escritora. Mas aí eu estou repensando, também penso em medicina. Ela já está em casa, já está estudando, se preparando e a gente tem mais que desejar boa sorte, tá bom? E muito obrigada por isso. Eu agradeço. Uma nova experiência, né? E algo muito, muito significante pra mim, algo que eu espero nunca esquecer. Então, Vinícius, começa a disputa. É isso aí, é a vez do Lucas. Lucas, tá preparado? Uhum. Lembrando que você pode pedir ajuda aos avaliadores, tá? Pedindo aquelas dicas, sinônimo, aplicação numa frase, definição, classificação gramatical. E pode pedir que a gente repita a palavra apenas uma vez. Lembra os dois candidatos que falem a palavra antes de começar a soletrar e ao final da soletração também. Fechado? Então, vamos lá, Lucas. A palavra é ufanismo. Significado. Foi sua hilo? Ufanismo é orgulho exacerbado pelo país em que nasceu, patriotismo excessivo. Aplicação numa frase. O povo brasileiro possui bastante ufanismo. Ufanismo. U-F-A-N-I-S-M-O. Ufanismo. Professorilo, a palavra está? A palavra está certa. Beleza, Lucas! Ok, e agora chegou a vez da Rayane. Preparada, Rayane? Sim. Concentração. A palavra é dissertação. Aplicação numa frase. Professora Tereza. Ele está treinando dissertação para a prova do Enem. Dissertação. D-I-S-S-E-R-T-A-C-C-D-I-L-A-O. Dissertação. Professora Tereza, a palavra está? Correta. Certa a resposta. Lembrando, meninos, que vocês têm que repetir a palavra assim que começar, tá bom? E a final também. Então, tudo empatado. Um acerto para o Lucas, um acerto para a Rayane. Preparado aí, Lucas? Então, vamos lá. A palavra é excesso. Significado. Professor G. O que passa da medida, dos padrões de normalidade, do que é legal? Excesso. E-X-C-E-S-S-O. Excesso. E aí, professor G. A palavra está... Correta. Certa a resposta, Lucas. Agora é a Rayane. Rayane, quando você ouvir a palavra, repita. Depois, só letra, tá bom? Certo. E repete ao final. A sua palavra é... Hífen. Aplicação numa frase. Professor Hilo, por favor, aplicação numa frase. O novo acordo ortográfico modificou o uso do hífen em algumas palavras. Hífen. I. Acento agudo no I. N. F. E. M. Hífen. Professor Hilo, a palavra está... Sim, a palavra está... Errada. Incorreta, né? Onde foi que ela errou, professor? Ela esqueceu de iniciar a palavra por H. E colocou uma N logo após o I também. Perfeito. Bom, gente, até agora... Até agora, o Lucas tem dois acertos. Lembrando que sempre a primeira rodada é uma melhor de três palavras. Lucas tem dois acertos. A Rayane tem apenas um. Então, se o Lucas acertar, a Rayane já não tem chance mais de empatar. Então, o Lucas se classifica. Mas se ele errar, a Rayane ainda tem chance, beleza? Vamos lá, Lucas. Agora, a bola está com você. A palavra é... Reminiscência. Significado. Professora Tereza? Imagem lembrada do passado. O que se conserva na memória? Aplicação de uma frase. A reminiscência da infância é muito importante na vida da gente. Repetição da palavra. Reminiscência. 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 E M I N I C E Acento circunflexo. N C I I I A Reminiscência. E aí, professora Tereza? A palavra está? A palavra está errada. Ô, Lucas. Professora Tereza, onde foi que o Lucas errou? Esse é o caso do SC. Reminiscência. SC. Aí ele não botou o S, né? Beleza, Lucas. Nem tudo está perdido. E Rayane, você ganhou uma sobrevida. E agora, hein? Depende de você continuar no jogo. Se acertar. A palavra é... Miscelânea. Aplicação numa frase. Professor T, por favor. Resolveu reunir seus escritos numa miscelânea. Definição. Conjunto confuso de coisas diferentes. Coleção de escritos sobre diversos assuntos no mesmo volume. Miscelânea. M I C E L A A 105 flexo N e A Miscelânea. Professor G, a palavra está? A palavra está errada. Ô, Rayane. Então, com esse erro, o Lucas acaba passando para a próxima fase. Porque o Lucas tem dois acertos na melhor de três. Uma salva de palmas para os dois. Lucas, você segue. Vem cá os dois. Vem cá, meninos. Lucas, achei que fez ufa. Fez ufa. E aí, uma salva de palmas para eles, pessoal. Por favor, gente. Agora, antes de vocês descerem, vamos lá. Professor, por que foi que a Rayane errou? A Rayane esqueceu um S. É M I S C. Ah, então o mesmo caso do Lucas. Também. É S C. Exatamente. Só que teve outro errinho também. Ela soletrou no final da palavra a sílaba N I A. Mas, na verdade, é com E. N E A. Gente, obrigada pela participação de vocês, viu? Até as quartas de final, Lucas. A Rayane dá um abraço, que adorei teu discurso. Força e parabéns, porque só de chegar até aqui, entre tantos inscritos, já é um sucesso. Verdade. Valeu, gente. Uma salva de palmas para os dois. Valeu, Lucas. A gente se vê na próxima. De todos os classificados, os vencedores da primeira fase da disputa, eu acho que o Lucas Cauã é o que está mais nervoso. Ainda não passou, não, a adrenalina? Não. Como foi? Eu já fui para o palco bem nervoso, mas eu não deixei que me atrapalhasse lá em cima. Então, eu acho que eu mereci, sim, passar para a próxima fase. Tentou manter a concentração. Sim. Mais o nervosismo. Não deixei atrapalhar. Ainda não parou, né? Ainda está se balançando aqui. E você já correu para abraçar todo mundo. É. Porque eles me apoiaram desde o começo, então... E a partir de agora, então? Vai estudar mais ainda, né? Vai se preparar. Sim. Está confiante para a próxima fase? Confiante sempre. Então, boa sorte para você, tá bom? Obrigado. É com vocês, pessoal. Então é isso, Vinícius. Seguem as disputas e agora com duas meninas. É verdade, Ona. Vamos chamar a primeira, Ana Júlia Paulino Bastos Barbosa, de Canindé. Vem para cá, Ana Júlia. Muito bom, Ana Júlia. E aqui na sua ficha, que você estuda de domingo a domingo. Procede isso aí? Com certeza. Então você está bem preparada para hoje? Estou. Está um pouco nervosa? Não. 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 Quem é que veio te acompanhando de Canindé para cá? Minha mãe e minha avó. Maravilha, cadê elas? Beleza com vocês? Ah, muito bem. Estão vendo com a cara de tão torcendo mesmo. Ana Júlia, por favor, na cabine verde, tá bom? E você aí de casa vai conhecer um pouquinho da história da Ana Júlia. Olha o VT. A estátua gigante de São Francisco das Chagas, em cima de uma colina, não deixa dúvidas. Estamos em Canindé. É aqui onde vamos encontrar a aluna. Uma das 16 pessoas classificadas, 16 estudantes classificados no concurso ao pé da letra. Quero saber quem é Ana Júlia Paulino Bastos Barbosa. Quem é? Ah, e você? Oi, tudo bem? Tudo bem. Está se preparando mais ainda? Com certeza. É? Está legal. Vocês acham que ela vai conseguir? Sim! A Ana Júlia tem se preparado bem, é uma aluna muito focada. A gente separou um cronograma de estudo das palavras por ordem alfabética, depois a gente foi estudar a acentuação, a nova ortografia, para deixar ela bem preparada para o evento. Ao chegar em casa, Ana Júlia recebe o abraço e o carinho da mãe. Ela é muito estudiosa? Demais. Ela sempre foi muito estudiosa. E a senhora dá todo apoio? Todo, todo, todo. Eu gosto muito de ler, de escrever, de estudar. Não reclamo de nenhuma matéria, todas ela gosta. Hora de estudar. Além da mãe, Ana Júlia tem a companhia da avó, uma das maiores incentivadoras. O que a gente tem para deixar para os filhos e netos é a educação, né? No mais de já, muito boa sorte, viu, querida? Obrigada. A gente vai se encontrar lá em Fortaleza, né? Com certeza. Tá bom, boa sorte. É o que a gente vai ficar na torcida também, tá bom? Certo. Vai estudar. Com certeza. Agora chegou o momento da gente conhecer a Maria Vitória Ingrid Oliveira Araújo. nome cumprido, mas também cheio de talento, hein? Diz aqui que ela é fera em todas as disciplinas. Vem pra cá, Vitória. Seja bem-vinda ao nosso programa. E aí, como é que você está? A expectativa? Eu não sei. O que é que você espera? Eu espero adquirir bastante conhecimento com esse programa. E o que é que você ficou, assim, achando quando soube que vai pra Europa? Eu fiquei ansiosa, sim. Então, boa sorte. A sua cabine é amarela. Agora a gente vai saber um pouquinho mais da história da Maria Vitória. Roda o VT. Estamos a 359 quilômetros de Fortaleza. Crateus, em Tupi-Guarani, significa raiz de lagarto. A população é de 74.350 habitantes. Bem, estamos chegando à escola. Escola de ensino médio em tempo integral. Lá nos clubes, onde vamos encontrar aluna classificada no concurso. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui na sua escola, viu? É um prazer todo nosso recebê-los, né? Pra que a gente possa estar conversando um pouco sobre a nossa aluna, Vitória, né? Maria Vitória Ingrid Oliveira Araújo. Quem é? Maria Vitória. Maria Vitória. Tudo bem com você? Tudo. Tudo. Parabéns, viu? Obrigada. Tá emocionada. Você se preparou? Tá se preparando? Estudando direitinho? Uhum. Sozinha em casa, tem ajuda do professor? A ajuda dos professores também, de alguns funcionários da escola. É? Todo mundo lhe apoiando. Qual disciplina você mais gosta? Matemática. Matemática. Ela é aplicada? Ela tem um bom desempenho? Bom, ela sempre foi aplicada, né? Então, aqui a gente não tem trabalho com a Vitória porque apenas pegar e dar continuidade no trabalho que ela já tem em casa e é dela mesmo, né? Então, a gente apenas continua aquilo que ela já é. Hora de voltar pra casa. Depois de um dia em sala de aula, Vitória é abraçada carinhosamente pelos pais. Como é que tá o coração com a filhona? Ah, Maria é demais. É o filho que dá muito orgulho, muito. Tá na torcida. É muito pra torcida, sim. Ela chega da escola, ela toma seu banho, lancha, vai fazer as tarefas. É trecada direto no quarto dela estudando. A Vitória é sempre motivo de orgulho, né? Desde quando ela estudou nos colégios anteriores, ela sempre foi destacou em primeiro lugar. Uma aluna exemplar. E uma filha exemplar, né? Você já pensou o que vai ser no futuro? Já. Eu quero ser engenheira. Ah, engenheira. Por isso você gosta de matemática. Sim. Vitória, parabéns, tá? A gente tá desejando aí toda a felicidade, toda a sorte. A gente vai se encontrar lá em Fortaleza, com certeza. Tá certo? Bom, então vamos agora para mais uma disputa das oitavas de final do Ao Pé da Letra. Lembrando as regras básicas aqui, vocês devem repetir a palavra antes de soletrar e ao final da soletração também, certo? E podem pedir para repetir a palavra, a gente pode repetir a palavra mais uma vez apenas. E tem também as outras ajudas que vocês têm. Todas estão cientes, né? Vocês duas? Sim. Sinônimo, aplicação numa frase. Então vamos lá para a nossa batalha. Então vamos lá, Ana Júlia de Canindé. A primeira palavra é contigo, tá bom? Vamos lá. A palavra é crescente. Aplicação numa frase. Professor Ila, aplicação numa frase. Quando os números estão na ordem do menor para o maior, estão na ordem crescente. Crescente. C-R-E-S-C-E-N-T-E. Repete a palavra, por favor? Crescente. E aí, professor Ila, a palavra está? Está correto. Certa a resposta, Ana Júlia. Ok, Vinícius, então agora é a vez da Maria Vitória. Preparada, Vitória? Sim. Vamos lá. A sua palavra é... Enxame. Aplicação numa frase. Cuidado, tem um enxame vindo por ali. Vitória, você aí entendeu a palavra certinho, né? Então você pode repetir, por favor? Enxame. No começo e ao final. Significado. Significado é um conjunto de abelhas. Enxame. E-N-X-A-M-E. Enxame. Professora Tereza, a palavra está? A palavra está correta. Certa a resposta. Ok, Vinícius, agora é com você. Eu acho que essa disputa aqui está com cara de que a briga está cruel. Está com cara de que a briga vai ser boa. Vamos lá. Ana Júlia, sua segunda palavra, tá? A palavra é... Ociosidade. Definição. Professor G? Característica, condição ou particularidade de ocioso, desocupado, inativo. Aplicação. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Uma frase de Aristóteles. Repetição da palavra, por favor. Ociosidade. Ociosidade. O-C-I-O-S-I-T-A-D-E. Ociosidade. E aí, professor G, a palavra está? A palavra está correta. Segundo acerto. Eita, que aqui vai longe. Eita, que aqui vai longe. Agora com você, Vitória. A palavra é... Recessão. Significado. Aplicação. Professor Hilo, por favor. Ato ou efeito de voltar atrás. Recuo. Retrocesso. Estamos passando por um momento de recessão no mercado. Sinônimo. Retrocesso. Contenção. Recuo. Recessão. Recessão. R, E. C, E. C com cedilha, A. Acento T, U, no A, O. Recessão. Professor Hilo, a palavra está? A palavra está incorreta. Poxa, onde foi que a Vitória errou? A Vitória nos disse que recessão é com c cedilha. Na verdade, são dois S. Ok. Recessão com dois S. Bom, a Ana Júlia tem dois acertos até aqui. E a Vitória, apenas um. Então, se a Ana Júlia acertar, ela segue para as quartas de final. Ana Júlia, está contigo a bola, beleza? A palavra é exagerado. Exagerado. E, X, A, G, E, R, A, D, O. Exagerado. Professor Tereza não pediu nem ajuda, nem nada. Ela disse, ah, vou soletrar. Pá. Por favor. Oi. Está corretíssima. Certa a resposta, Ana Júlia. Você segue para as quartas de final. E a Vitória, infelizmente, está eliminada. Vem aqui, pessoal. A Ana Júlia está assim. Ai, meu Deus. Ela está misericórdia. Ela está assim. Porque é uma água. Parabéns, Ana Júlia. Uma salva de palmas para as duas meninas. Vem cá, Vitória. Eu vi aqui do palco que vocês ali, antes de entrar, estavam abraçando já a outra, não sei o que, torcendo pela outra. E aí, vai continuar assim? Vai seguir assim, Vitória? Vai torcer pela Ana Júlia? Sim. Muito legal. Vocês vão ficar amigas daqui para frente? Claro. Claro? Tipo, é claro. Valeu, gente. Ana Júlia, a gente se encontra nas quartas de final. Obrigado, Vitória. Tchau, Vitória. Um abraço. Obrigada. Salva de palmas para as meninas. Ela não pediu nem ajuda. Ela tipo, ah, sei lá, exagerada, eu vou falar aqui. Vou repetir, porque não faz tempo que ela manda eu repetir a palavra, né? Muito bem. Vou repetir. Ana Júlia, eu percebi em você que não estava muito nervosa, não. Você hoje estava calminha, calminha, né? É isso mesmo? É, sim. Antes da gente começar, a gente teve um longo momento de descontração. Aí, a gente já estava mais relaxada. Isso foi fundamental, né? Com certeza. Eu estava muito nervosa. Ah, é? Mas na hora de soletrar, tem aquele nervosismozinho pequenininho, nem que você pequeno. Ah, sempre tem, né? Aquela coisa está definindo alguma coisa. Aí, essas palavras que você acertou, logicamente, quando você estudou, alguma delas estava naquele seu estudo, não? Estavam. Duas delas estavam. Por isso que você foi em cima. Ah, com certeza. Agora que vai, né? Para a próxima, você vai se preparar, continuar se preparando? Com certeza. Eu já estou esperando a minha professora chegar para botar pressão. O objetivo é ir lá para a final mesmo. Ah, com certeza. Parabéns, tá bom? Obrigada. A gente volta aí com vocês no palco. Quem serão os próximos classificados para a nossa competição, hein? A gente descobre já, já, depois do intervalo. Sai daí. Bom, Ana, depois dessa última partida, seguimos para a terceira partida deste episódio, válida pelas oitavas de final. Lembrando que no episódio passado a gente já teve a primeira leva das oitavas de final, já tiveram quatro classificados. Exatamente. E hoje faltam apenas duas partidas e essa aqui é a próxima. Vamos receber um rapaz e uma moça. É verdade. Então, eu vou começar pelo Anderson Germano Vieira da Silva. Ele que é do Crato e está sendo acompanhado aqui pela professora Rose. Uma salva de palmas para o Germano, pessoal. Vou falar aqui com o Germano. Germano, seja bem-vindo, tá? A gente está muito feliz de ter você aqui. Queria te perguntar, como é que foi essa preparação para esta edição do Alpé da Letra? Foi bastante, sim, corrida, né? Com treinamento, com dedicação, absorvendo vocabulário, aprendendo outras palavras, soletrando. Foi bem complexo. Você está preparado? Veio do Crato para isso? Exatamente, para ganhar. Eita, que ele está com vontade. Ele está arredado. Professora Rose, coloque ele, por favor, ali na cabine verde, tá bom? E depois a senhora desce, tá? Vamos conhecer, então, a história do Germano lá do Crato. O município de Crato fica na região do Cariri, a 503 quilômetros de Fortaleza. A população estimada é de 131.372 habitantes. O nome Crato vem de Curato, o lugar onde mora ou onde se instala o cura ou padre. Estamos no bairro Seminário, aqui no Crato, nos dirigindo à Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, governador Adalto Bezerra. Estou chegando para cantar, peça alegria ou canto ao menino, canto para comemorar. Bonito! Agora, eu estou procurando um aluno, o Anderson Germano Vieira da Silva. Quem é daqui? Ele! Ah, ele lá? Sim. Anderson, como vai? Tudo bem, e você? Eu estou ótimo, você está bem? Graças a Deus. Que beleza! Preparado aí para o concurso? Com certeza. Anderson, você é uma pessoa com deficiência visual, desde que nasceu? Não, eu nasci com uma deficiência, só que eu não nasci cego, eu fiz a cirurgia e tudo, porém depois dos nove anos eu comecei a perder a visão degradamente até o estado que está agora. Ele tem boas notas? Ele participa das aulas, ele sempre pergunta, interage em sala, ele é um aluno autodidata, né? Ele se comporta muito bem, em tudo ele me ajuda, é sensacional esse menino. Ele agora foi classificado para um concurso importante, né? E isso para a senhora é outro orgulho. É outro orgulho, estou felizíssimo da minha vida. O coração está aqui batendo, viu? Está emocionada. Está todo mundo na torcida, isso agrada você, né? Com certeza, isso me incentiva e dá força para continuar pela escola. Vinícius, agora a gente vai conhecer a Tainá de Oliveira Franco, ela que é aqui de Fortaleza. Chega aí, Tainá! Tainá vem concentrada, passos firmes e filha única, já fiquei sabendo. Chega aí, Tainá, seja bem-vinda. Como foi essa preparação para hoje estar aqui? Ah, eu sempre gostei de ler bastante, acabou que eu comecei a ler mais com esse concurso e também eu acabei procurando regras, palavras. E o que estimulou a participar? Como foi isso? A escola em si, que eu estudo, sempre incentiva a gente a participar de concursos, a mostrar que a gente consegue. E também a minha mãe, ela sempre me incentiva muito a estudar. Ô, coisa boa, né? Expressiva, menina forte. Seja bem-vinda à sua cabine ali amarela. Valeu, Tainá! E agora a gente vai conhecer a história da Tainá. Roda a VT! Maraponga é um dos bairros mais tradicionais de Fortaleza, situado na zona sul da capital. É aqui que vamos encontrar mais uma aluna classificada no concurso ao pé da letra. A gente sabe que tem uma aluna aqui dessa escola que foi classificada no concurso ao pé da letra, não é isso? Sim, é sim, a aluna Tainá Oliveira. A aluna Tainá Oliveira? Excelente aluna. É? Ela faz o curso profissionalizante de que área? Ela faz o primeiro ano do curso técnico em administração. Onde é que está a Tainá, hein? Está em Tainá! Ah, é você? Sim. Como vai, tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem? 14. 14, está preparada? Sim. Quem te preparou? Então, eu já li um pouco em casa e aqui na escola com a ajuda dos nossos professores, nossos professores de português. É? Quem é a professora que está preparando você? Janaína. Bom, a preparação da Tainá tem sido muito tranquila, porque ela é uma menina que já é muito leitora, já é muito esforçada na escola, costuma ler muitos livros, já sempre está buscando, né? A sala toda sabe o quanto ela é esforçada. Depois de um dia na escola, finalmente Tainá chega em casa, onde é recebida com o carinho da mãe. Está satisfeita com a filhona? Demais. Ela é uma boa menina em casa? Sim. Estudiosa? Demais. Desde o maternal até hoje é só orgulho, sabe? E eu costumo dizer para ela, sim, que ela vai chegar onde ela quiser. E você gosta mais de qual matéria? Eu gosto muito de português, mas eu confesso que eu me interessava antes mais na parte de literatura, na parte de redação. Só que com esse concurso eu acabei gostando um pouco mais da gramática e também a área de matemática, essas coisas também me identificam muito. Você já definiu o que pretende ser no futuro? Que tipo de profissão? Na verdade, não. Ainda penso um pouco, estou tentando me decidir. Boa sorte para você lá na final do concurso. A gente vai se encontrar lá com certeza, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, Vinícius, segue o jogo. É isso mesmo. Lembrando para quem está em casa que aqui no Alpé da Letra é uma série de três palavras, é melhor de três. Aquele que tiver mais acertos segue na disputa e quem não tiver tantos acertos assim é eliminado. E se eles empatarem, Ona, vão ser palavras alternadas. Então, assim, quem acertar mais segue no jogo. Isso. Então, vamos lá, Germano. Primeira palavra é para ti. Lembrando aos dois concorrentes que é preciso que repita a palavra antes de começar a soletrar e ao final da soletração também você deve repetir a palavra, ok? E lembrando que vocês têm algumas ajudas. Vai, Vinícius. E vocês podem usar essas ajudas a cada palavra. Germano, a primeira palavra é paçoca. Paçoca. P-A-C-C-D-I-L-A-O-C-A. Paçoca. E aí, professor Hilo? A palavra está correta. Certa a resposta. Mino do Crato já veio. Mino do Crato veio arretado, não pediu ajuda de nada. Vamos lá. Agora é a vez da Tainá. Preparada, Tainá? Sim. A sua palavra é... Enjoo. Sinônimo da palavra. Professora Tereza, por favor, sinônimo. Náusea. Repetição da palavra. Enjoo. Enjoo. E-N-J-O-O. Enjoo. Professora Tereza, a palavra está... A palavra está correta. Certa a resposta, Tainá. Eles estão empatados, cada um com um acerto. Eu também arretado, tu viu? É, não, nem pedi ajuda também. Vamos lá, Germano. Vamos longe nessa disputa. A tua próxima palavra é... Misoginia. Sinônimo. Professor G, por favor. Ginofobia. Repetição da palavra. Misoginia. Aplicação em uma frase. O combate à misoginia tem sido uma das principais bandeiras do Brasil contemporâneo. Misoginia. M-I-Z-O-G-I-N-I-A. Misoginia. E aí, professor G, a palavra está... A palavra está... Errada. Ô, Germano. Me diga onde é que ele errou, onde é que foi o erro? Misoginia é escrito com S e não com Z. Perfeito. Bom, Germano, fique tranquilo aí, que você está empatado com a Tainá até o momento. Então, vamos ver como ela se ensai na palavra dela. Vamos lá. A palavra da Tainá é... Aplicação em uma frase. Passava os dias ali, que é sente, no meio das coisas miúdas. Definição da palavra. Que descansa, que está em sossego. Classe gramatical. Adjetivo. Quiescente. Q-U-I-E-C-E-N-T-E. Quiescente. Professor Hilo, a palavra está... A palavra está... Errada. Professor, onde foi que a Tainá errou? Quiescente. A Tainá suprimiu o S. O Quiescente tem encontro de S e C. S e C. Olha aí, Germano. Agora, mais do que nunca, tudo empatado. Está um a um. Então, é a sua chance de passar à frente. A sua palavra, Germano, é... FACCIOSO. Aplicação em uma frase. Professor Tereza? É difícil pertencer a um partido sem ser faccioso. Sinônimo. É parcial, faccioso. Repetição. FACCIOSO. FACCIOSO. F-A-C-C-I-O-S-O. FACCIOSO. E aí, professora Tereza? A resposta está corretíssima. Certa resposta, Germano. Germano passa à frente. E agora é o seguinte. Se a Tainá acertar, nós estamos empatados e seguimos com as palavras alternadas. Se a Tainá errar, ela é eliminada e o Germano segue na disputa. Ok. Tainá, a sua palavra é... Mixórdia. Sinônimo. Professor G, por favor. Mistura. Classe gramatical. Substantivo. Aplicação em uma frase. Era uma mixórdia de principatos anacrônicos. Repetição da palavra. Mixórdia. Mixórdia. M-I-C-S-O. Assim está agudo no O. R-D-I-A. Mixórdia. Professor G, a palavra está... A palavra está... Errada. A Tainá está eliminada e o Germano segue na frente. Uma salva de palmas. Germano vai para as quartas de final. Professora Rose, vem aqui ajudar. Vem cá, Tainá. Enquanto eles chegam até nós, professor G, onde foi que a Tainá errou? A palavra mixórdia é escrita com X e não com SC. E tem som de K. Tem som de KS. KS. Perfeito. A Tainá está... É engraçado, sim, é super interessante as coisas do sorteio, né? A gente fez o sorteio dessas chaves com a presença de todos os participantes. E a Tainá, o tempo todo, desde o início, estava do lado do Germano. E aí, quando foi sorteada, adivinha o que deu? Germano e Tainá. Vem pra cá, Tainá. Vem pra cá. Vem pra cá, pra frente, vocês. Me diga só, o que você achou... Ali, pra aquela câmera. Isso. E o que você achou de cair justo com o Germano nessa fase também? Era o que eu não esperava. Era o que eu menos esperava. Então, eu fiquei bem surpresa e triste também. O Germano vai pra frente e a amizade continua, né, Germano? Continua. Só que a gente fez só uma disputa. Maravilha. Uma salva de palmas. Encontramos você nas quartas de final. Tchau, Tainá. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. E eu estou com mais um classificado para a próxima fase. E quem passou foi o Germano. Germano, como foi essa disputa? Você estava ansioso? Estava tranquilo? Eu estava meio nervoso. No começo, eu estava tranquilo. Eu acertei a primeira. E quando eu errei na segunda, eu comecei a desesperar. Mas, graças a Deus, na terceira, eu consegui recuperar. Esperar e check-mart. Mas não era só você, não. Todo mundo nervoso. É verdade. Até a plateia, você sentia aquela vibração de ansiedade e nervosismo misturado. E na hora que erra, todo mundo chega e fica em silêncio, né? É, todo mundo fica apreensivo, assim. E você fica, meu Deus, eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar. E agora a expectativa para a próxima fase? Agora a expectativa é para chegar no primeiro lugar. Ah, você está confiante, é? Estou subindo o palco confiante. Porque eu quero ganhar. Eu quero vencer e chegar no primeiro lugar. Nossa, pois então tá. Pois boa sorte para você, viu? Continue se preparando e a gente vai acompanhar. Obrigado. Ok? Boa sorte. Parabéns. É com vocês. Bom, Ana, chegamos na última disputa desse episódio. E também a última disputa da fase de oitavas de final do Alper da Letra. A gente vai conhecer agora o último concorrente que segue para as quartas de final. Exatamente. Eu vou chamar logo a primeira concorrente dessa última disputa, que vem lá de Tapajé. Ela que estuda na escola Estefânia Matos é a Clarice Gomes Barreto. Vem para cá, Clarice. Clarice é que era a pessoa mais calma de todos os 16, não é verdade, Clarice? Ah, sim, né? Sim, né? Agora passou. Passou não. Passou não. Mas vai passar, mulher, vai passar. Olha, eu soube que você foi classificada para o programa porque você tem uma média muito alta. Então, na tua escola te selecionou, você tem 9.7. Eu não tinha 9.7 em nenhuma matéria, mulher. Ai, é triste. Triste, mas você tem 9.7 por isso estar aqui. Ah, é, né? Ela falou, é triste, é verdade. Bom, Clarice, boa sorte para você, tá bom? Vai lá para a cabine verde. Boa sorte, Clarice. Vamos então agora conhecer a história da Clarice, que vem lá de Tapajé. De qualquer ponto da cidade, é possível ver o monumento esculpido pela natureza. É o cartão postal de Tapajé. Quem nasce aqui é itapajéense. Vamos encontrar uma aluna classificada no concurso ao pé da letra. Quem é Clarice com os barretos aqui? Eu, eu daqui. Oi, daqui, ó. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você está se preparando? Ou se preparou, está se preparando? Ainda vai ter, afinal, que você vai participar lá em Fortaleza, né? Vai ter. A gente lê bastante, né? Porque é preciso aumentar a nossa cultura, a nossa linguagem, dicionário também. Satisfeito com a filha, amor? Estou, sim. É o meu orgulho. É? É sim. E o senhor dá todo o apoio a ela? Dou, sim, todo o apoio. É uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus, não tenho do que me queixar, não. Ela é muito estudiosa, responsável nas coisas dela. E aí, está orgulhosa aí com a irmãzona? Demais. Ela é um orgulho. Estou torcendo muito por ela. Ela é muito inteligente. É, né? É, sim. É um orgulho aqui da casa, né? De verdade, muito. Ela chegou agora há pouco, já trocou de roupa, está aqui. Deixa eu passar aqui por trás, está certo? Para ir conversar com ela. Enquanto você está aqui em casa, você se dedica aos estudos, evidentemente. Mas também tem o lazer? Com certeza. O que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir séries. Você lê muito? Leio. Qual livro você leu até agora e que gostou mais? O que eu mais gostei foi o meu pé de Laranja Lima. E foi o que eu mais chorei. Chorou com o meu pé de Laranja Lima? Por que você chorou? Porque o Portugal morreu. Quem? O Portugal, o Portuga. Ai, morreu? Morreu. Não, morreu de quê? Ele foi atropelado. O meu pé de Laranja Lima é do escritor José Mauro de Vasconcelos. Então, bora pesquisar aí, está certo? Então, boa sorte para você, viu, dona Marisa e senhora aí? Tá? Parabéns, está bom? Obrigada. A gente está desejando muita sorte, viu? Obrigada. Agora, a gente vai conhecer a Vitória de Lima Pereira. Ela que veio lá de Limoeiro do Norte. Chega aí, Vitória. Vitória, você já subiu aqui a rampa concentradíssima mesmo? É. Você acha que tem que se concentrar mesmo para participar de um jogo desse? Com certeza. Concentração vale tudo, né? Em qualquer tipo de jogo. Não vale dizer língua portuguesa, tá bom? Bom, vale. Qual a disciplina que você mais gosta? Português. Boa sorte, essa cabine amarela. Agora, a gente vai conhecer a história da Vitória Pereira. Limoeiro do Norte fica a 202 quilômetros de Fortaleza, na região do Baixo Jaguaribe, aqui em Limoeiro. Vamos atrás de mais uma concorrente do concurso ao pé da letra. Quem será a Vitória aqui? Quem é a Vitória aqui, quem é? Ela. Quem? Ela. Ah, é você que é Vitória? Sim. Como vai? Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem? 15. Está preparada aí para o concurso? Estou. Está? A Vitória é uma aluna muito dedicada, responsável. De imediato ela já atendeu ao chamado e correspondeu muito bem às nossas expectativas. Dona Luciane, como é que é a Vitória aqui em casa? Ela é estudiosa, dá muito trabalho? Não, dá não. Ela é uma filha maravilhosa, super educada, me respeita muito. Desde pequenininha? Desde pequenininha. Está torcendo por ela também? Muito. É? Sim. Você incentiva ela para que ela continue sempre em casa, fazendo as lições e se preparando? Sim, eu incentivo muito que ela queira ter uma vida de estudos, terminar a faculdade, que é um orgulho para a gente. Vamos conhecer agora o cantinho aqui na casa da Vitória, onde ela estuda. Ela tem uma pequena escrivaninha, é aqui que quando está na escola faz o dever de casa, os exercícios. Aqui em casa, em que horas você estuda? Eu chego, aí eu vou malhar, aí quando eu chego, uns 40 minutos, aí eu termino e vou mexer no celular. Vai fazer o que no celular? Pesquisar ou jogar? Jogar. Para finalizar, você está preparadíssima mesmo então, como disse lá na sala de aula para o concurso? Estou. Está certo. Então a gente deseja boa sorte para você, está certo? Obrigada. Vinícius, a gente começa com a Itapajé. É isso aí. Então, Clarice, você é a primeira a responder, tá bom? A soletrar. Lembrando sempre, repita a palavra antes de soletrar e ao final da soletração também. Beleza? Então vamos lá, Clarice. A palavra é... Janota. Janota. J-A-N-O-T-A. Janota. E aí, professor Hilo? A palavra está... Correta. Certa a resposta, Clarice. Eles fazem umas caras... Não, é, eles são avaliadores com aquela cara de paisagem mesmo, de tensão até falar... E a gente viu aqui que a moça soletrou certo, aí ele faz aquela cara do errado e a gente fica. Não, desculpa, desculpa, assim, interromper o... Mas o que significa, por favor? Só para eu entender o que é, assim. É, porque o Muxoxo é enxerração. É, o Muxoxo eu aprendi no programa passado, agora eu quero saber. Janota. A palavra da semana... Janota. A pessoa que exagera na elegância ao se vestir, que se preocupa excessivamente com a sua própria aparência, por exemplo, há quem diga que determinadas pessoas são muito Janotas. Ah, entendi. É porque quando a pessoa passa, Janota, que é ela, entendeu? Que é ela. Ah! Uma? Segundo o programa, acertei uma. Maravilha, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Agora é a tua vez, Ana. Segue aí. Vamos lá. Vitória é com você, hein? A bola é sua. A palavra é... Parco. Aplicação numa frase. Professora Tereza, aplicação numa frase. Este almoço foi muito parco, eu ainda saí com fome. Parco. P-A-R-C-U-R. Parco. Professora Tereza, a palavra está... A palavra está errada. Professora Tereza, é uma palavra, parece ser simples, né? Simples, é bem simples, é. É P-A-R-C-O. C-O. É, parco. Parco. E ela colocou C-U-R. Perfeito. Então agora, um acerto para a Clarice, nenhum acerto para a Vitória até o momento. Vamos para a segunda rodada aqui. Clarice, sua palavra é alcunha. Definição. Pessoa G, definição. Designação não oficial criada através de um relacionamento interpessoal, geralmente informal, para identificar uma determinada pessoa. Aplicação numa frase. A alcunha mais comum normalmente tem origem em características físicas do indivíduo. Alcunha. A-L-C. U-N-H-A. Alcunha. E aí, professor G, a palavra está? A palavra está... Correta. Certa resposta, Clarice. Certa resposta. Vamos seguir o jogo agora com a Vitória. A palavra é... Tênue. Pode repetir. Posso repetir, sim, mais uma vez, tá? Atenção. Tênue. Aplicação numa frase. Aplicação numa frase, professor Hilo, por favor. Existe uma linha tênue entre a genialidade e a loucura. Tênue. T-E-N-U. Acento agudo. I. Tênue. Professor Hilo, a palavra está? A palavra está... Errada. Incorreta. Oh, Vitória. Então, como a Clarice já acertou duas e a Vitória errou as duas, não tem mais como ela chegar ao empate, então, Clarice, você está classificada para as quartas de final. Parabéns, Clarice. Vem pra cá, Vitória e Clarice. Professor Hilo, aonde foi que a Vitória errou? A Vitória nos disse que a palavra tênue teria acento agudo na letra U, quando na verdade ela tem circunflexo na letra E. Tênue. Acho que ela confundiu a complexidade da palavra. Importante participar, importante sua presença aqui. Clarice, quais são as palavras de quem se classificou? Ah, eu me sinto aliviada, né? Tirar um pedacinho das minhas costas, mas vem outro, então, não é tanto alívio assim. E aí, Vitória, fez amizade também nessa relação agora que foram só 16 sinalistas? Com certeza. Vai levar uma experiência boa daqui? Sim. Parabéns, viu? Obrigado pela participação de vocês. Gente, foram mais de 225 alunos. Temos aqui 16 sinalistas e agora conhecemos a última que vai para as quartas de final na próxima semana. A última vaga. A última vaga, hein? Uma salva de palmas, galera. Valeu! Valeu as duas. Clarice se manteve muito calma, muito tranquila. Isso é resultado, Clarice, da sua preparação para o concurso? É isso? Bom, é. Com certeza. Sim. E você foi orientada por uma professora ou dois professores? Eu fui orientada pela minha diretora. Ah, pela própria diretora, né? Mas eu não percebi você nervosa aí em nenhum momento. Isso faz parte, então, da preparação? Mas eu estava muito nervosa. Mas não deu para perceber. É porque a gente tem que ficar calma, né? Porque senão dá as coisas erradas. Em que momento exato você ficou mais nervosa? Você falou, eita, agora será que vai dar? Qual foi o momento? Quando eu cheguei, quando eu vi todos aqueles competidores, eu vi que eles estavam bem preparados, aí eu pensei que minha preparação não teria sido suficiente. Mas, pelo visto foi, né? Agora, teve ainda a plateia? Sim. Estou acostumada com plateia assim, tão grande? Não, não estou acostumada. Ficou meio tímida um pouquinho? Fiquei. E agora, quais são os seus planos aí para a próxima etapa? Continuar estudando para se aprimorar na soletração? Sim, eu quero ficar estudando. Estou ajudando, manter minhas expectativas ainda baixas, né? Para não se decepcionar se caso alguma coisa dê errado. Parabéns para você, então. Obrigada. A gente vai voltar agora com vocês aí no palco. E por hoje é só. Ufa! Foi muita emoção para mim e para você, Ana. Para mim também, viu, Vinícius? É isso mesmo, a gente apresenta, se alegra pelos que seguem na disputa, fica triste por aqueles que saem. Mas é isso mesmo, são as regras do jogo. Agora, restam apenas oito alunos na disputa. Semana que vem, começamos as quartas de final. Haja coração! Obrigado por sua audiência e por sua atenção. E se você ama a nossa língua portuguesa, já sabe, semana que vem tem mais. Até lá! Tchau! 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 Tchau!